O áudio vai ficar... Mas esse você tá vendo agora... Depois vai te dar mais... Vai te dar mais trabalho na edição. Aqui eu quero ver se você é bom mesmo. Vamos ligar aqui e vamos masterizar o áudio. Entendeu? Agora vamos ouvir aí. Tudo bem? Agora eu quero ver. Hoje eu tô vindo aqui conversar com o Felipe T. Schauer. Tenho um almoço com ele. Na minha última semana aqui em Miami. Queria encontrá-lo antes de ir embora. Ele que fez a masterização do CD da Orquestra Urbana. Ele é o mestre da masterização. Eu acho que seria super legal pra vocês conhecerem ele. Conhecerem um pouquinho do trabalho dele. O estúdio dele. E a gente conversar sobre o que é masterização. É um termo que aparece muito no meio musical. Mas muitas pessoas não entendem exatamente como funciona e o que é. Então eu achei que esse encontro seria a oportunidade perfeita pra gente conversar sobre esse assunto. Alô, Felipe? Aqui é o Rafael. Tô aqui na frente do teu estúdio. Aê, doutor! Quanto você quer? Tem muita história aí, ó. Tem muitas opções aqui. Fica bom, tá mais lindo. É divertido, né? Imagina se tudo... Imagina se fosse agora pra Nova York sabendo que você ia fazer tudo isso já. ia ter tudo, não ia ser a mesma coisa, não. Qual a graça de você saber o final, né? É, nem o filme, bicho. Pô, você tem que passar por um problema, tem que sofrer lá, chorar, o cara vai morrer, mas quem que matou, né? Nossa, era outra pessoa. Então, o bandido é aquele, na verdade, então, você achava que ele era bonzinho, mas não, ele na realidade. É bom, sofrimento, sofrimento é bom. Sofrimento te fortalece, né? Deixar mais preparado. Não tem graça, né? Se eu soubesse a sua vida desde que você nasceu, ah, então, muda aí o filme, né? Vamos nascer atrás de outra pessoa. Bem-vindo ao propósito de construção Red Trax, que você quiser comprar insolação. Eu tô gostando de ver o contraste aqui. O contraste aqui do material embaixo e o material em cima ali, ó. Exatamente. Ô, Felipe, quantos prêmios? São 33, né, indicações, mas não estão todos aqui. Olha só, espaço novo, o que vai ser aqui, Felipe? Vai ser uma sala de mixagem. É, o máximo que o que der, fica melhor a imagem. Se quiser mudar a cor da luz, também. Você é o senhor do áudio, onde nós colocamos o nosso áudio? Coloca, não sei, mais perto da gente. Se tem, de repente, uma almofadinha, um porém, só pra gente dar aula. Pra vibração? É. Felipe, eu queria começar perguntando, o que é masterização? Masterização, acho que é um assunto que acaba aparecendo muito nessa parte de áudio, mas poucas pessoas entendem realmente o que é masterização. Para os músicos e para os não músicos. Só também, acho que é melhor a gente desligar esse som aqui, esse ruído aqui que tá bem alto. 5 horas depois da entrevista. É, acabou. Acabou a bateria, acabou a luz solar, tá escura na porta. Isso aí. Ih, choveu. Choveu? Choveu de novo? A gente tem peixe boi aqui. Ah, é mesmo? Tem, tem. Você já pescou? Não, nunca pesquei. Eu tô imaginando você entre as masters agora. Pô, o cara tem que dar, fazer um ear break, né? O cara vai ali, dá uma pescada e tal, entendeu? Mas não, mas é por isso que eu tenho um cachorro aqui, o Stitch, ele vem comigo aqui. Aí a cada cinco faixas dá uma passeada com o cachorro, volta, escuta de novo. Tchau, tchau.